E aí cara, bom dia! Bom dia! Que dia especial hoje, né mano? Hoje é, tá feliz de estar aqui? Ah mano, eu tô com os caras mais alto astral do momento, tá ligado? Hoje é o dia! Salve Braga, salve rapaziada do Integral! E aí, dá mais uma mão de tinta, bora! Amém! O que é isso? Vira no VAR, vira de lado no VAR. General na área, comandante. Galera, o time tá pesado, hein, mano. Bora buscar. Bora, cavalo! É rápido, porra. Trabalho feito. Executamos. Vamos buscar. Bom demais, né? Parece que tá muito bem. Condição boa e... A linha do físico dele é muito foda. Olha lá. Tá, tá muito foda. A condição melhorou muito a condição dele e o Horst tem uma linha que é demais, velho. Muito bonita a linha. A linha dele é muito bonita. Muito bonita. Ô, Rudi, em dois meses o Horst colocou o melhor shape da vida dele, velho. Em dois meses. Imagina o Horst... Doze meses aí com trauma. Só que o Horst não consegue, né? Agora consegue. Agora vai. Silêncio. Fazer o quê, né? Quem nasceu com genética eu não tenho o que fazer. O cara tem genética brava. MCUT Você tem Jedi ao vivo? mouth in'assessorado. just babelinho Fulgrat É um Jedi aqui, mano? Toma junto. É um teatro E esse shape aí, mano? Eu estou motivado, pode chamar a coisa que você quiser. Cortado, hein? E a pose do cavalo. Obrigado, pessoal, por tudo. Por acompanharem o trabalho de todo o time. Por estarem assistindo esse vídeo. Se você veio pelo Horse, pelo Arouca, pelo Vitor Chaves, por todo mundo que está aqui participando. Muito obrigado em nome de todo o time. Eu agradeço pela companhia de vocês, por vocês fazerem parte da Integral TV. Por cada um de vocês que fazem parte desse mais de um milhão de inscritos aqui no canal. A gente é muito grato, muito feliz de prestar conteúdo, de prestar uma informação de qualidade. De estar sempre tentando mostrar o melhor lado do esporte. O lado mais diferente dos bastidores. Nossa equipe de câmera sempre fazendo o melhor possível para mostrar o que na arquibancada não dá para ver. Então valorize esse vídeo, valorize esse trabalho, deixe o seu like que é de graça, deixe o seu coice aí e tamo junto. E eu vou competir também, hein? Boa, tá. É bom passar um brilhinho, eu gosto. Não, não muito. Vamos que vamos. Boa sorte aí para todo mundo. E aí, Donaldi. Chegando a hora. Chegando a hora. Duas categorias. Mano, o horse tá cheio, né? Tá, encheu. Passar um olhinho. Acho que a hora a gente alcançou o objetivo ainda. O parco, agora vai pousando e vai melhorando. E aí Vitinho, o que você achou? Muito bom, velho. O horse é uma genética que a gente fica impressionado, né. Sinceramente eu fiquei impressionado Com a evolução dele de uma semana pra cá Muita coisa Muita coisa A pose dele de lado ali Meu, tá sinistra Tá numa condição, um volume bom Acho que vai ser uma guerra hoje do caralho Vai ser bom Vai ser boa Vai ser boa, né Vai estar lá na frente, lá gritando Vai ter Alguns atletas Hoje tá com corrida, mano Cara, tudo com Potencial de brigar bem no Proda Tempo bom Saudade disso E você também, né Você também, aí Em breve Deixa no ar Irmão É o dia da sua vida, hein É hoje Hoje é o retorno Tudo esses anos trampando pra estar aqui Uma galera torcendo por você Faz seu trampo Dá seu melhor Seu dia Família tá aí Seu pai tá aí Melhor que de todos O mais importante Divirtas Divirtas É hora do show Hora do show O mais importante é se divertir agora Tem muito trampo pra cá É uma guerra lá em cima Mas divirtam-se O mais importante Vamos que vamos Isso aí Olha quem tá aqui Backstage Tchau, Lulins Tava ali na área Tá com saudade dos Pops Vamos que vamos Um ano atrás eu tava aqui Ano que vem você tá aqui Aqui não Em outro lugar Tá com tudo, irmão Oi, Ano Amor Não consegue Oi Olha aí Bate, não bate Pelo menos dá um Chega pra lá Nelo Pelo menos isso Pelo menos dá um Chega pra lá Parceria, parceria Obrigado pela parceria Todo mundo aí O bichão tá monstro Vamos pra cima Dar um chão pra cá Vamos bagunçar Bora Vamos junto Pra guia Último recado aí Último recado Já falei o Cris Pra dar um Chega pra lá No World Vai em cima do palco Mas acima de tudo Todo mundo quer vencer Todo mundo quer Compete pra ganhar Não pode ter medo De perdedor Mas ao fim de tudo Amizade que fica Amizade desses caras Em cima do palco Todo mundo é vencedor Todo mundo quer ganhar Mas aqui embaixo É amizade que fica É bodybuilding, mano É isso aí Fazer história no bodybuilding Só bora Amizade ochou Amizade ochou Sam Garcia Fui ILO 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 було ILO OOOOO Aplausos Música Aplausos Música Aplausos Música Aplausos Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso?